olá minha gente vim mostrar essa lindeza aqui essa orquídea que maravilha embaixo do pé da goiaba tá gente que eu sempre falo com vocês embaixo do pé da goiaba ainda com sombrite isso aqui é um sombrite isso aqui é um sombrite pra conter mais aqui o calor porque aqui é muito quente minha cidade né mas olha a lindeza olhem a lindeza olhem as raízes se você gosta desse tipo de conteúdo siga a gente aí para mais vídeos olha só gente olhem a belezura que eu sempre falo com vocês aqui é parte do coco coloquei o substrato e prendi aqui nessa madeira pronto aqui é linha de nylon isso aqui é linha de nylon e aí olha o desenvolvimento dela olhem as raízes presta atenção gente olha a lindeza e olha a lindeza mais ainda olha a lindeza disso aqui gente fala a verdade coisa mais linda desse mundo me conte aí fala nos comentários é linda ou não é olha e aqui é muito quente gente aqui é muito quente aproveita e segue a gente aí para mais dicas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí